Olá, segue um outro produto nosso aqui também de alta qualidade, tá? Que é o multímetro da Reikari, ó, 20 e 30. Vamos falar um pouquinho sobre ele aqui, ó. Um produto de alto acabamento, alta qualidade, tá? Então a função lanterninha aqui, tem ele fisicamente aqui, ó. A função lanterna aqui, né? Uma bateriazinha. A função power, a função aqui, hold, né? Que é o data hold, que ele trava aqui a tela da última medição, né? Aí tem a escala dele aqui. Aí ele tem as funções aqui, ó. Vou pegar ele aqui, mandou um dedo. A caixa aqui. A função aqui, ó. Ele tem a lanterna aqui do display, né? Mede frequência aqui, capacitância, temperatura, resistência, tá? Quando tem dupla isolação. A diferença desse daqui pro outro ali, aquele mede indutância também, né? Esse aqui não mede. Tá, ó. Aí tem uns formatos aqui na loja. Ó, anatômico, né? Inulação display. Teste de ganho de transistor, no HFE. Diodo, continuidade, isolação. Tá? Tem BIP também, né, gente? Importante, né? Aqui a função BIP aqui, ó. O simbolozinho, né? E aqui os dados técnicos dele aqui, ó. Tá um produto de alta qualidade, tá? Bom acabamento, feito pra bancada, pra durar, né? Emborrachado, tá bom? Atende as normas técnicas aqui, ó. Cadê o dado aqui, ó? Cat 4 aqui, né? E é isso aí, gente. Precisa de alguma dica aí? Vai com nota fiscal. Nós podemos dar suporte, né? Via telefones, caso manuseio, uso. Tá bom? E tem apoio da fábrica também, caso de garantia, de manutenção, alguma falha que aparecer, né? É isso aí, ó. Alta qualidade, alto desempenho, tá? Reguei ele fisicamente aqui, ó. Tudo emborrachado. Você vê que a qualidade é uma qualidade superior, né? Em relação a algumas outras marcas concorrentes aí. Tá? É isso aí, ó. Bom pra quem está iniciando, pra quem já é profissional da área, pra quem já trabalha com manutenção, bancada, robista, técnicos, engenheiros, etc, né? E aqui o manual, ó. Em português, tá? É isso aí, ó. E acompanha os acessórios também, tá? De temperatura, de atenção, tudo. Tá bom? É isso aí, ó. Um abraço a todos aí. Qualquer dúvida aí, por favor, fazer pergunta no campo de perguntas aqui embaixo, a gente responde assim que possível, tá bom, gente? Até a próxima aí. Valeu, espero ter ajudado aí. E grande abraço, hein? Valeu, é todo. Um abraço a todos aí. Curta nossos vídeos aí, tá bom? Até a próxima aí.